E aí, sexto ano, tudo bem com vocês? Vamos iniciar aqui a atividade 5, a última atividade da apostila do terceiro bimestre. Então a gente vai fazê-la nesse momento. Vou explicar para vocês como será realizado. Aqui tem um texto chamado Literatura e Geografia, quer dizer, um texto chamado Geografia da Dona Benta, que vai relacionar a literatura e a geografia. É um texto do Monteiro Lobato, como vocês todos conhecem, Sítio do Pica-Pau Amarelo, Reinações de Narizinho. E esse é um texto bem interessante, que ele é interdisciplinar. O que quer dizer isso? Ele junta tanto a disciplina de Geografia, que é a minha matéria, que vocês já estão acostumados comigo, como a matéria de Português e Literatura. Então nesse texto vai ter elementos do universo do Monteiro Lobato, dos personagens que vocês já conhecem, Dona Benta, Narizinho, Visconde, Emília, e vai falar da nossa matéria, do que a gente está estudando aí nesse bimestre, que são a localização dos pontos cardeais e colaterais, das linhas imaginárias do globo terrestre. Então essa é uma atividade mais tranquila, basicamente de interpretação de texto. Vocês vão fazer a leitura aí do Geografia da Dona Benta, e ele vai falar da maioria das linhas imaginárias, do Trópico de Câncer, de Capricórnio, linha do Equador, e tal, e por aí vai. Então vocês vão fazer a leitura e responder essas duas questões aí. Eu não vou fazer essa leitura do texto com vocês, porque é basicamente a interpretação mesmo. Não tem nenhum conceito geográfico novo que eu já não tenha falado com vocês nas aulas anteriores. Só recapitulando. Aula 1 falei de pontos cardeais e colaterais. Aula 2 falei da bússola, falei do GPS. E aula 3 e 4 falei de paralelos e meridianos. Então nessa atividade 5 vai estar esses elementos que vocês já conhecem, que eu já expliquei nas aulas anteriores. Então vocês vão fazer a leitura aí do Geografia da Dona Benta, desse texto aí do Monteiro Lobato, e vão responder essas duas questões. Questão 1. O que são as divisões imaginárias do globo terrestre? Está explicando aí no texto, e eu já falei para vocês nas aulas anteriores. Então quem quiser olhar o vídeo das aulas, principalmente a aula 3 e 4, eu falei bastante disso para vocês, mas estão no texto. Só fazer a leitura também. E a questão 2. Dos 5 principais paralelos do globo, Dona Benta mencionou 4. Qual paralelo ela não mencionou? Então vamos lembrar quais são os 5. Os dois círculos polares, o Ártico e o Antártico. Trópico de Câncer no Hemisfério Norte, Trópico de Capricórnio no Hemisfério Sul, e a Linha do Equador, que vai dividir o globo terrestre em 2 hemisférios. Então esses são os 5 principais paralelos no globo. No texto, a Dona Benta vai mencionar só 4 deles. Então vocês vão ter que falar para mim qual paralelo ela não menciona. Então é basicamente leitura e interpretação para vocês responderem. Certo, sexto ano? Ficamos por aqui e até a próxima.